Fala galera beleza Chacalzeira na área trazendo para vocês mais um vídeo gente esse que vai ser o primeiro react aí do canal aí espero que tenha pronunciado certo meu inglês é péssimo gente mas é assim gente é um vídeo de reação é onde eu vou estar analisando o vídeo aí de um amigo e esse primeiro vídeo do meu amigo do Dark Daniel gente Daniel Alves é que me mandou um vídeo bacana me deu a ideia de tá fazendo aí criando aí essa esse esqueminha né cara porque não muito bacana então espero que vocês gostem é o primeiro então vou ter que aprender muito ainda fazer esse tipo de vídeo espero que vocês gostem espero que vocês curtam não esquece de deixar aquele likezão maroto vai de voadora Rourinho ganha esse like para ajudar na divulgação e no crescimento do canal gente se possível aí deixa aquele comentário aí me conta o que que você achou aí do vídeo o que que tem que melhorar o que que você não gostou bom gente interage comigo aí fica à vontade aí tá toda toda ajuda toda crítica construtiva é muito bem-vindo e se você tem um canal e quer que de repente a gente dê uma avaliada no teu canal no teu vídeo quer que faça um vídeo de reação manda para mim que a gente vai estar dando uma analisada vendo bem certinho se possível a gente traz aqui para o canal beleza então sem mais delongas vamos lá para o canal do meu amigo Daniel então gente já estou aqui no canal do meu amigo aqui o Daniel gente no meu PC aqui então vocês vão ver a flechinha do meu mouse aí se movendo né então aqui ó no canal do meu amigo Daniel Alves mais conhecido na comunidade aí como Dark Daniel gente ele tem aí 29 inscritos no canal dele eu sou inscrito já há algum tempo convido a todos vocês aí para conhecer o canal dele se possível chega cola com ele aqui se inscreve no canal já chega aqui inscrito já se inscreve eu já sou inscrito aqui e ativa aqui o sininho em todas para estar recebendo todos os vídeos aí futuros do canal dele aí gente inclusive ele tá até em live aí grande abraço Daniel tamo junto aí né e gente então como ele mandou para mim aí esse vídeo gente ele mandou um vídeo para mim aqui é falou Chacau dá uma olhada aí vem se você quiser fazer um vídeo bacana de reação reagindo ao vídeo aí cara porque que não né vamos fazer isso daí então vamos vamos tirar do papel eu comecei aqui ver o vídeo dele mas foi naquele dia que eu tava sem internet aí cara tava pelo celular e o meu plano de celular é bem basicão então foi pô vou deixar para ver outra hora acabou que eu acabei esquecendo aí gente de ver no dia vou ver com vocês agora só viu no começo aí então vídeo seria esse aqui tá deixa eu ampliar a tela aqui dá uma segurada vão voltar no começo aqui né eu assisti um pedacinho dele ali então vamos lá gente Daniel obrigado por ter enviado o seu vídeo para mim galera que tá aí acompanhando o vídeo não esquece deixar aquele super likezão vai de voadora Rory Huger no like aí para ajudar na divulgação e no crescimento do canal gente e se você puder a gente chega junto aqui no canal do Daniel se inscreve dá aquele super like aí acompanha aí o trabalho dele que é bacana já conheço ele há um bom tempo gente finíssima e bola lá para o vídeo então gente vamos lá ver o que tem aí nesse vídeo aí e vamos lá e a piseira Blackwater ali na terra do nosso amigo Deadpool e vamos ver o que que acontece por aqui e você no traje ainda né ó topzera demais Opa aqui ó o lendário ele é o lendário lendário a ele até marcou com a flechinha lá lendário lá o ponto de interrogação em amarelo lá ó aqui aí Google em aqui aí Google a vai trocar a carta aqui vai colocar devagar e sempre né espertinho tá certo o cavalo não te derrubar no para você não cair do cavalo né para poder o cavalo não te derrubar tá certo e para e para e pode lá vem concorrência ele até mostrou no minimapa ali ó outro jogador ele vai ser disputa aí em casa será que vai ser treta vai ser treta vamos aguardar para ver parceiro já foi lá em rola ó e não tava com a devagar ele sempre caiu aí Guga veio o caramba voltou em cima do cara velho lá o Daniel tá usando cara de isca velho para cedar e Google tá certo Daniel tá aí tem que fazer isso mesmo pô já que caiu né vamos aproveitar deixa o bichinho se alimentar e já já pega ela aí aí já era cedo cedo quero ver agora hein Será que o parceiro vai voltar lá atrás da da bichinha e tombou o cara lá lá no alto da tela lá e vai dar treta vai dar treta vai dar treta o caraca mas o Daniel aqui como a tá aqui ó tá aqui não ele tá tirando aí Google velho cara tá tirando aí Google ó pode ver tirou no chão inclusive tirou no chão nem não foi no Daniel lembrando que o Daniel o Daniel não conhece cidadão é esse parceiro não tá gente é uma pessoa aleatória que tava aí no no mapa mesmo matou na machadada aqui não quis gastar munição aí sim é bacana bacana aqui que vai fazer bom treta já vi que não vai rolar né e que vai acontecer aqui que vai acontecer o cara vazou deve ter olhar ele tá com acampamento ali cada campamento ativo ali ó ele ficou invisível ali ó tá com acampamento ativo ali velho faturou uma e Google aí hein não foi até no foi faciência daí o cara não quis disputar não no mínimo ele olhou o nível aqui do Daniel né que deve tá acho que com quase 500 né ou 600 né dele e não quis encarar não opa mas o Daniel tá voltando aí que você vai fazer aí cara vai caçar treta e será e se eu conheço bem o Daniel não hein não vai caçar treta não hein e que você viu aí que você tá voltando e é o cara tá com acampamento dele ativo ali bandeira riada hum que que ele tá fazendo e a curtir a música curtir demais a música caprichou no vídeo Daniel cavalo do cara vazou capaz o cara puxou vendo aqui velho sério e não de certo gente que a carroça pequena ainda olha só caramba cara o cara tá no começo aí cara tá peleando ainda velho tá começando com o mercador cara que dó tá fazendo uma venda sozinho cara não puxa vida não Daniel vai dar aí Google para o cara velho Nossa aí sim aí botei fé hein e o cara vazou velho não quis saber da Google não se bem que não tinha como ele pegar né que a carroça ali de entrega ali não tinha cor então vai que o Daniel vai escoltar ele lá aí sim aí tirei meu chapéu pô a saiu de perto para incomodar beleza vamos ver que vai acontecer então o cara música muito top né velho não tem o que falar dessa música e vamos curtir a música enquanto rola eu vou deixar o vídeo um pouquinho aí E 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 aí a academia determinada do ar e Google para o cara mesmo cara chegou no acampamento do cara aqui ó e não vai conseguir doar porque não tá no bando do cara né mas vai a deixar no pé aqui do cripto vai sumir sem Google Daniel e faz isso não meu parceiro um tempo depois o parceiro pelo jeito já vendeu tá vindo a bolinha azul lá será que ele é ele mesmo aí ó o Daniel da tá determinada aí cara do ar e Google para ele bacana Daniel parabéns e pela atitude em cara parabéns a gente precisava de mais exemplos assim demais Daniel aí na comunidade em cara olha só rapaz Parabéns Daniel tirei meu chapéu para você aqui meu parceiro parabéns mesmo e aí o cara o rapaz tá vindo ali né não sei se é um rapaz uma moça cara e do Daniel deixou para o cara passou para o cara mesmo aí Google velho Parabéns Daniel e nada mais justo né cara nada mais justo porra o cara um cara pensa que esse cara vai lembrar velho quando ele nossa cumprimentou aqui o Daniel aqui pô bacana velho pensa o que que ele vai lembrar aqui para frente velho quando ele comentar sobre essa situação velho é aquilo que eu sempre falo se é para você ser lembrado por algo que seja por algo bom que você faça né cara e não por por ser um pilantra esse cara vai lembrar dessa dessa ação dessa atitude do Daniel aí o resto da vida dele cara se duvidar deve ter mandado até mensagem lá convite de amizade escambau para o Daniel lá é CPF de FRG imagina a felicidade desse cara cara Daniel parabéns mesmo cara tá de parabéns aí cara nossa velho matou a pau cara queria olha sinceramente queria que tivesse na comunidade mais pessoas e como você vou voltar o vídeo aqui gente porque agora eu quero comentar mesmo cara é o que eu sempre falo aqui gente quando é se é para ser lembrado por algo cara que seja por algo bom que você faça no jogo e não por algo ruim né então geralmente a gente vê galera comentando sempre que estoura carroça eu já vi nego falando que tava em bando de sete aí esperando fazendo tocar para estourar carroça de outro estava entregando cara dificilmente você ver uma pessoa comentar postar um vídeo ajudando alguém cara eu sempre falo isso principalmente nas minhas lives aí né que cara tem que ajudar tem que se unir a comunidade tem que tá é sempre aí se ajudando cara isso é muito bom porque cara é aquilo cara não tem cara se é para ser lembrado que seja por ser algo bom que você faça não por ser um pilantra no jogo aí por ter estourado a carroça de alguém daniel tira o meu chapéu para você e cara chapéu de cowboy para você e cara mandou muito bem parceiro parabéns para você é galera que tá assistindo o vídeo se você gostou do vídeo aí cara deixa o super like no vídeo do daniel aí vou deixar o link do canal dele aqui embaixo desse vídeo aqui ó na descrição aqui tá gente para você você chegar colar chegar daquele lá e quiser o maroto aí e já se inscrever no canal dele se você quiser também para dar aquela força gigante para ele porque merece velho merece mesmo cara cara que faz um trabalho desse daqui velho rapaz eu te falar além dele sedar a bichinha matar a bichinha aqui ele ainda passou a bichinha para o parceiro lá que ele percebeu que o cara tava tava precisando mesmo né pô imagine velho que sacanagem né pô fosse outro te jogado na garupa ali matado o cara e sendo vazado ainda mas não cara parabéns mesmo pela tua atitude aí cara pô Deus te abençoe sempre daniel e galera vamos fortalecer aí é esse tipo de pessoa a gente tem que ajudar cara tem que fortalecer tem que tem que dar valor na verdade tem que dar valor aí porque são poucos aí que fazem esse tipo de que tem esse tipo de atitude né então se você puder cola aí no canal do daniel se inscreve no canal é ativo sininho para receber as notificações deixa um comentário aí tem vários vídeos aí esse vídeo que eu gostei demais gente sinceramente achei muito muito top mesmo aí gente beleza mais uma vez muito obrigado por tá acompanhando o canal aí a todos vocês gente desculpa se o vídeo não ficou 100% do jeito que eu gostaria que ficasse do jeito que vocês gostariam que ficasse meu primeiro vídeo comentado assim cara se você tem um vídeo bacaninha assim também como esse do daniel e quiser que a gente faça uma divulgação aí do teu canal mostrando teu vídeo mostrando teu canal também cola com a gente me avisa aí me manda aí um um at me manda um e-mail aí que eu vou tá dando uma uma analisada do vídeo se for bacana mesmo a gente traz para o canal aqui também para mostrar aí para a galera que acompanha aí o canal que faz galera que faz parte da família chacalzeira beleza tá todo mundo convidado aí um forte abraço a todos gente fica todo mundo com Deus e bora lá jogar Red Dead que o jogo tá bom demais e aí E aí